Direto do Plenário está de volta, já com imagens do Plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária única desta semana, na tarde desta quarta-feira. Como já dissemos, feriado de Corpus Christi, portanto, nesta quinta-feira teremos somente esta sessão plenária com uma pauta extensa para julgamentos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que já estão se dirigindo aos respectivos lugares, lógico, também com a representação do Ministério Público Federal, obrigatória para a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, o Procurador Raquel Dodd já está ali chegando também e nós teremos agora o início da sessão da tarde desta quarta-feira ao vivo, direto do Plenário. Boa tarde a todos, podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta a presente sessão ordinária deste Supremo Tribunal. Tribunal Federal do Brasil. E antes de passar a palavra à senhora secretária, não poderia deixar de acentuar que esta sessão e a atuação deste Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência para julgar, é cumprida hoje com profunda preocupação, atenção e responsabilidade com o grave momento político, econômico e social experimentado pelos cidadãos brasileiros. Lutamos e conquistamos a democracia, trabalhamos como órgão direta e soberanamente responsável pela sua manutenção e aperfeiçoamento permanente. Somos juízes a serviço do Estado Democrático de Direito. Também na democracia se vivem crises, mas dificuldades se resolvem com a aliança dos cidadãos e a racionalidade, objetividade e trabalho de todas as instituições, de todos os poderes. A democracia não está em questão. Há questões sócio-político e financeiras nas democracias também, mas o direito brasileiro oferece soluções para o quadro apresentado e agora vivido pelo povo brasileiro. Não se há de deixar ao povo o sofrimento pela carência de aplicação do direito. Para isso, somos juízes e não nos afastaremos dos nossos deveres. Como esperamos, possa cada cidadão brasileiro confiar que o Poder Judiciário brasileiro não deixe de cumprir sua obrigação de guardar a Constituição e de resguardar e assegurar a eficácia dos direitos dos brasileiros. Não fazemos milagre, fazemos direito, mas ele será garantido. Não temos saudade senão do que foi bom na vida pessoal e em especial histórico de nossa pátria. Regimes sem direitos são passados de que não se pode esquecer, nem de que se queira lembrar. Este Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, contando com a responsabilidade e a atuação de cada cidadão, cumprirá o seu dever, como espera que todas as instituições públicas e particulares o façam. Porque é esse o sentido da convivência na polis. Porque é esse o merecer do Brasil. Porque é essa a nossa obrigação com o que veio antes e com o que estamos a construir, apesar de eventuais embaraços em cada momento histórico. A construção permanente do Brasil é nossa e ela é permanente, democrática e comprometida com a ética. Não há escolha de caminho. A democracia é o único caminho legítimo. Cumprimos nosso dever com a República Federativa do Brasil. Há que se ter serenidade, mas também rigor, com o cumprimento e o respeito aos direitos, especialmente os direitos fundamentais. Há que se ter seriedade e também manter a esperança. Há que se cuidar dos direitos e também garantir os serviços e o incansável combate à corrupção. Não vivemos de quimeras, embora lutemos por sonhos. Mas a honestidade e a eficiência em benefício de todos os brasileiros é ato de respeito e de compromisso de todos para com todos. Repito, somos juízes brasileiros, mas antes de tudo somos cidadãos comprometidos e responsáveis pelas necessidades do Brasil. Tenham certeza, os jurisdicionados cidadãos brasileiros, estamos cumprindo e continuaremos a cumprir nosso dever constitucional. O Brasil vale a pena e é este o compromisso de cada juiz brasileiro e em especial deste Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 16ª Sessão Extraordinária, realizada em 24 de maio de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Dias Toffoli, em face de participação no 23º Congresso Brasileiro de Magistrados, em Maceió, Alagoas. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dotti. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou quatro processos, dentre os quais o mérito de um recurso extraordinário com repercussão geral. Indago dos senhores ministros, se há alguma observação, retificação ou verificação a fazer na ata, não havendo declaro-a aprovada. Informo aos senhores ministros, à senhora procuradora-geral, aos senhores advogados, que estão presentes neste plenário, os graduandos das seguintes instituições de ensino. Centro Universitário Unieuro, de Brasília, Instituto Brasiliense de Direito Público, de Brasília, Universidade Federal de Goiás, de Goiânia. Sintam-se todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Espero que seja aproveitosa essa sessão. Muito obrigada pela presença. Eu vou pôr. Apregou para continuidade de julgamento, a aguição de descumprimento de preceito fundamental 292, procedente do Distrito Federal, e relatado pelo ministro Luiz Fux, e no qual houve a leitura do relatório e a sustentação oral, tendo sido o julgamento suspenso. E para julgamento conjunto, a ação declaratória de constitucionalidade número 17, procedente do Distrito Federal, relatado pelo ministro Edson Fachin, que votou no sentido da procedência do pedido e após o voto vista do ministro Roberto Barroso, que julgava procedente o pedido para declarar a constitucionalidade também de dispositivos impugnados, teve o julgamento suspenso para que, então, ouvíssemos o voto do ministro Luiz Fux e sugiro, ministro Luiz Fux, se estiver vossa excelência de acordo em que, após o voto de vossa excelência, na aguição de descumprimento de preceito fundamental número 17, de que vossa excelência é relator, também possa já exarar o voto na ADC número 17. De tal maneira que, na sequência, eu colho o voto do ministro Fachin nessa de que o ministro Fux é relator, também o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, nesta que é da relatoria, a partir daí os ministros possam votar nos dois casos, de maneira que nós tenhamos um maior proveito na duração da sessão. Vossa excelência tem a palavra para o voto nos dois casos. Feliz, senhora presidente, luz da apresentação do Ministério Público, aos senhores ministros e advogados presentes, estudantes também. Senhora presidente, nessa ADPF, eu, primeiramente, estou superando qualquer preliminar, porque eu estou assentando que não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica, SEB, e do Conselho Nacional de Educação, com nenhuma norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle a que se faz remissão com relação ao direito, ao ensino e dever do Estado, na esteira do que o Ministério Público sustenta. Não havendo nenhuma objeção a essa questão, eu passo, então, ao mérito. Sr. Presidente, eu vou procurar também otimizar o nosso trabalho, porque já houve um denso debate, na última sessão, ouvimos as sustentações orais, e as minhas premissas teóricas, elas coincidem com as premissas teóricas do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu acho que nós estamos aqui num campo estrito, em que se cogita do denominado ativismo judicial desnecessário, porque o ativismo judicial, ele se faz necessário quando há uma desfuncionalidade do parlamento, um desacordo moral que o parlamento não quer enfrentar, estrategicamente, ele acaba compelindo o poder judiciário a decidir aquela questão, porque, muito embora num regime democrático o parlamento seja a instância hegemônica, nós não temos um governo de juízes eleitos. Então, o locus, às vezes, do judiciário, ele é importante por isso, e também, eventualmente, nas questões políticas, porque, nas obras atuais sobre a democracia, se aponta que nem sempre os legisladores são os melhores players para resolver determinadas situações, exatamente quando em confronto com minorias que querem fazer parte integrante das maiorias. Mas, no caso específico, como a própria Procuradoria-Geral da República destacou, a Constituição Federal veio numa progressão de proteção do ensino, estabelecendo, primeiramente, parâmetros em aberto até que acabou estabelecendo parâmetros com números e datas de 4 a 17 anos. Eu entendo que, a partir do momento em que a Constituição estabeleceu esses parâmetros de números e datas, ela o fez através de emendas constitucionais que autorizaram o Conselho Nacional de Educação a expedir os seus atos próprios regulatórios dessa finalidade. E eu entendo, então, senhora presidente, que nesses casos em que não há nenhuma disfuncionalidade, mas, pelo contrário, o Parlamento procurou realizar audiências públicas, ouvir técnicos da área com capacidade técnica para esse fim, eu entendo que, nesses casos específicos, com a devida vênia, falece capacidade institucional ao Poder Judiciário e essa falta de capacidade institucional, ela figura como um limite da jurisdição constitucional para invadir o espaço de conformação que a Constituição deu ao legislador. De sorte que, no meu modo de ver, a semelhança do que o ministro Luiz Roberto Barroso assentou na ação declaratória de constitucionalidade e que concluiu pela constitucionalidade, eu também procurei extrair de estudos científicos e da própria motivação do ato do Conselho de Educação, o porquê da fixação desses marcos de datas fixas, de idades completas para o curso do ensino fundamental da pré-escola e do ensino infantil. E verifiquei também, senhora presidente, que há vários autores nacionais e estrangeiros que são estudiosos desse tema e que analisam a capacidade da percepção da criança e a sua própria formação em razão da época em que elas iniciam os estudos. Aliás, até o ministro Barroso mencionou um dado muito interessante que hoje no mundo se propõe que haja esse embrião da educação a partir de zero a três anos. Muito embora tenhamos estudos também sobre a formação do caráter que se opera até 16, 18 anos. Então, eu trouxe estudos interdisciplinares que só seriam, que seria muito maçante que eu os repisasse porque coincidem com as perspectivas que o ministro Barroso lançou no seu voto. De sorte, senhora presidente, que eu vou apenas me limitar a ler as premissas nas quais eu me baseei para concluir como eu vou concluir e que eu já adianto que é pela constitucionalidade da lei no caso do ministro Barroso e pela improcedência do pedido da ADPF e direi porque com base nas seguintes premissas. O meu modo de ver as resoluções do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Básica números 1.000 barra 210 e 6 210 ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da educação infantil do ensino fundamental da criança que tenha respectivamente 4 e 6 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula com a devida venda não viola o princípio da isonomia nem o princípio da proporcionalidade e tampouco do acesso à educação. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontrou suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado tal como destacou o Ministério Público por meio das emendas constitucionais 53 barra 2006 e 59 barra 2009 que ampliaram a educação obrigatória a partir dos 4 anos de idade e substituíram o critério da etapa de ensino pelo critério da idade do aluno. A democratização do acesso à leitura escrita e ao conhecimento na primeira infância acarreta diversos benefícios individuais e sociais como melhores resultados do desempenho acadêmico produtividade econômica cidadania responsável e combate à miséria intelectual intergeracional a faixa etária ela não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino porque o que importa é que a criança entre 4 e 17 anos a ela seja assegurado o acesso à educação de acordo com a sua capacidade o que não gera nenhuma inconstitucionalidade na regulamentação da transição entre as etapas de ensino conforme prevê o artigo 208 inciso 1º e 4º da Constituição Federal entendo aqui já ingressando no campo da capacidade institucional que cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte então ele obedece as balizas do constituinte e com a sua expertise e capacidade institucional ele promove o desenho das políticas educacionais como expert no assunto a uniformização da política instituída essa completa essa idade completa até 31 de março essa uniformização da política pública instituída ela visa permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino e consoante reflete diversos estudos pedagógicos específicos que eu menciono permite a criança vivenciar cada etapa de acordo com a sua faixa etária o corte etário merced de não ser a única solução constitucionalmente possível insere-se no espaço de conformação do administrador sobretudo em razão da expertise do conselho nacional de educação e das resoluções terem sido expedidas e isso é muito importante que se diga com ampla participação técnica e social em respeito à gestão democrática do ensino público conforme previsto no artigo 206 inciso sexto da constituição federal as regras objetivas que encerram datas e números elas asseguram uma notável segurança jurídica porque a expressão anos completos é inerente a qualquer referência etária sem que o esforço exegético de se complementar o que está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decoente do emprego de número o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um pode justificar eventualmente o afastamento de regras em casos bastante excepcionais a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno o que se mostra concentrando com a valorização dos profissionais da educação escolar e o apreço à pluralidade em níveis cognitivo comportamentais em sala de aula agora eu repito são a segunda capacidade de cada um pode até justificar o afastamento mas em caráter excepcional mas não em caráter geral a ponto de nós considerarmos aqui uma inconstitucionalidade ou uma violação a preceito fundamental por isso senhor presidente eu termino dizendo que não se faz necessário verificar a compatibilidade dessas resoluções com nenhuma legislação infraconstitucional se não diretamente os parâmetros constitucionais de controle e reafirmo o meu voto que vou juntar por escrito no sentido da constitucionalidade da lei na ADC 17 e da improcedência da ADPF 292 do Distrito Federal senhor ministro apenas uma nem chega acima dúvida um esclarecimento você se afirma no caso da argüição de descumprimento de preceito fundamental de igual de ouro não há nenhuma violação não há nenhuma violação excepcionalmente vossa excelência admitiria o que aqui não tinha ficado fixado apenas para que depois não comece a entrar em juízo pedindo isso é só um monos argumentativo não admito nada excepcional sim então patenteado seis anos até a data fixada é constitucional e é isso que vai prevalecer para essa escola certo é a universalização do critério sim agradeço a vossa excelência e neste caso conforme tinha sido inicialmente posto para organização dos trabalhos ouço o ministro Edson Fachin relator da ADC número 17 para agora já votar nesta segunda ação que é a arguição de cumprimento de preceito fundamental senhora presidente eminente ministro Luiz Fux que relata esta ADPF 292 trazendo na síntese do voto de sua excelência a posição que também se projeta para a ADC 17 e vou me reportar exclusivamente senhora presidente ao ponto de divergência ou de controvérsia que já nasceu diante do voto vista do eminente ministro Luiz Roberto Barroso que sem embargo de comungarmos de um conjunto de premissas e pressupostos no enfrentamento dessa matéria temos uma dissonância quanto ao denominado corte etário e é exclusivamente esse ponto que vou me referir também aqui pedindo todas as vendas do eminente ministro Luiz Fux para de sentido de sua excelência neste ponto especificamente que diz respeito a indicação que as diretrizes operacionais da resolução do Conselho Nacional de Educação fez ao referir-se aos seis anos completos com todas as vênias isto não está na Constituição brasileira e não acredito que uma diretriz operacional de uma resolução possa alterar a Constituição é certo que se poderia partir e compreendo o argumento sem dúvida alguma que o texto do artigo 208 da Constituição abrir-se-ia a mais de uma interpretação e aí sim a escolha dar-se-ia pela interpretação mais adequada mas apenas a guisa de revisitar o texto a distinção entre o ensino infantil ou a educação infantil e a educação fundamental ou o ensino fundamental emerge no meu modo de ver de um texto nítido que não tem essa elasticidade hermenêutica no inciso 4º do artigo 208 da Constituição segundo o qual o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de diz o capítulo do artigo 208 inciso 4º educação infantil em creche e pré escola às crianças até 5 anos de idade até 5 anos compreende 5 anos completos na educação infantil portanto a partir daí inicia o ensino fundamental daí porque o corte em 31 de março para limitar o acesso ao ensino fundamental às crianças com 6 anos completos este corte e esta redução é flagrantemente uma afronta a esse texto constitucional por isso por isso pedindo todas as vênias para reiterar a posição entendo por acolher o que trouxe a Procuradoria Geral da República e o que aliás foi reiterado na sustentação da eminente Procuradora Geral doutora Raquel Doja aqui neste plenário sobre esta matéria que a resolução do Conselho Nacional de Educação que merece todo o respeito pela expertise que obviamente há naquele Conselho mas também merece ao meu modo de ver uma leitura constitucionalmente adequada por isso senhora presidente só lendo o final da declaração de voto que trago a colação pedindo venha para dissentir do iminente ministro relator nessa DPF 292 eu reitero que a controvérsia conchonal trazida a este tribunal busca então saber se o corte etário para as matrículas nas séries iniciais da pré escola e do ensino fundamental restringe o acesso à educação afrontando os princípios da isonomia e da acessibilidade à educação bem como o direito subjetivo público à educação reconhecido expressamente pelo texto conchonal as alterações conchonais levadas a efeito pelas emendas conchonais 53-2006 e 59-2009 objetivaram ampliar a educação básica obrigatória reconhecendo o direito público subjetivo à educação formal na modalidade de ensino infantil para as crianças que vêm do ponto de vista etário referidas no inciso quinto e quarto e quinto do artigo 208 da constituição portanto as crianças de quatro a cinco anos se destinam e se inserem neste âmbito do direito público subjetivo ao ensino infantil à educação infantil ao ensino fundamental as referidas emendas reconhecendo direito de acesso para as crianças de seis anos de idade e entendo que não se pode deixar de considerar que a norma constitucional expressa no artigo 208 do inciso quinto da constituição confirmou o direito ao acesso aos níveis mais elevados do ensino consoante a capacidade de cada um o que não se coaduna com o corte etário obstrativo de matrícula estabelecido nas resoluções e horas impugnadas e de fato entendo que as resoluções neste ponto realizam mesmo um ativismo como foi objeto da crítica do eminente ministro Luiz Fux seu legislador constituinte derivado esforçou-se para deixar expresso o direito público subjetivo à educação infantil para as crianças de até cinco anos de idade está aí mesmo que implicitamente estabelecido o corte etário conchonal para o acesso ao ensino infantil e o acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito às crianças que completam quatro e seis anos de idade respectivamente no ano da matrícula o respeito ao melhor interesse da criança no que concerna o seu direito fundamental de acesso à educação entendo que se faz admitimos que há mais de uma interpretação entendo que se faz pela interpretação que prestigia na sua maior potencialidade o direito a acesso à educação nos termos estabelecidos pelo regime conchonal específico e para concluir senhora presidente e eminente ministro Luiz Fux compreendo que as normas regulamentadoras não podem a pretexto de organização e estruturação administrativa desse novo marco regulatório da educação restringir o que a constituição garante ou seja o direito público subjetivo de crianças à educação e assim deixando de observar as diretrizes funcionais que entendo expressas em relação ao tema por isso senhor presidente julgo procedente parcialmente o pedido da presente arguição de descumprimento de perfeito fundamental 292 para declarar a inconstitucionalidade parcial das normas impugnadas excluindo-se as expressões e refiro-me às expressões entre aspas completos até 31 de março portanto esta é o segmento da oração com vários vocábulos completos até 31 de março constantes dos artigos segundo e terceiro das resoluções referidas do conselho nacional de educação portanto pedindo venia ao ministro Luiz Fux estou julgando parcialmente procedente a dpf 292 a única divergência à vida tanto na ação que vossa excelência é relator quanto na presente é exatamente quanto ao momento da definição do criterio idade até aqui os votos estão de acordo quanto à constitucionalidade de se fixar a idade entretanto o ministro Roberto Barroso também admite que cabe ao ministério da educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher e vossa excelência considera que não é este o critério é esta divergência apenas para ficar claro ministro Alexandre de Moraes também para agora vossa excelência votou no sentido de acompanhar o relator na ação declaratória 17 e neste caso vossa excelência votaria no segundo caso na dpf 292 tem a palavra vossa excelência boa tarde presidente vissa rosa ministro boa tarde toda a raquel presidente eu também vou ser rápido porque já votei anteriormente eu gostaria inicialmente dizer que concordo plenamente com o ministro fux na necessidade de sermos reverentes ao congresso nacional e a separação de poderes tanto nós quanto o congresso nacional temos também de ser reverentes à constituição federal aqui é uma questão a meu ver e como disse o ministro faquim é uma questão eminentemente constitucional é uma questão de restrição a um direito fundamental sem um critério razoável nem a constituição artigo 208 inciso 4 e 5º referidos pelo ministro faquim nem o congresso nacional quando editou a lei 9.394 e 96 artigos 29 30 e 32 fizeram esse corte pragmático não é o corte do dia 31 de março não é educacional não é psicológico não é técnico é pragmático e vou demonstrar é porque o que a constituição e a legislação fizeram foi um corte etário até 5 anos a pré escola até a constituição no inciso 4º coloco até 5 anos e a partir disso a lei fala os 6 anos de idade o que existe e nem isso é pacífico no mundo todo mas o que existe nas autoridades educacionais nos educadores psicólogos no Brasil é que 6 anos 6 anos para cursar o primeiro ano do ensino fundamental seria a idade correta 6 anos não se fala 6 anos quem completou em janeiro 6 anos fevereiro 6 anos março se fala 6 anos e se fala 6 anos porque não é possível se analisar se aquele que nasceu dia 3 de maio tem menos maturidade do que aquele que nasceu 31 de abril ou 31 de março 30 de abril ou 31 de março não é possível 31 de abril não tem maturidade nenhuma 30 de 30 de abril 31 de março podia ser 19 de abril 19 de abril tem muita maturidade por que por que isso e eu faço questão de salientar porque tive a oportunidade de acompanhar por muitos anos como secretário as discussões nas secretarias de educação todas as secretarias de educação todas solicitaram um corte pragmático ao ministério da educação por falta de vagas com o compromisso de a partir do momento que estabelecessem vagas esticarem essa data de corte veja não tem nada de técnico nessa data de corte é pragmático o estado de são paulo e isso é tão pragmático que o próprio ministério permite que os estados estiquem até dezembro se tiver possibilidade material o estado de são paulo já há vários anos permite quem completa seis anos até 30 de junho a resolução da secretaria de educação 33 de 26 do 7 de 17 de 2017 que reafirmou isso mesmo após a nova resolução do MEC com pareceres de psicólogos pareceres educadores dizendo que os seis anos é que são importantes que entendem que não seria possível alguém terminar o primeiro ano com cinco anos ainda incompletos mas que os seis anos pouco importa a data de corte a data de corte é vista eu repito por todas as secretarias de educação por todos os educadores como algo pragmático e todos pretendem avançar no caso como eu disse no estado de São Paulo já há muitos anos e reiterou após essa nova resolução do MEC reiterou que é 30 de junho com o compromisso de estender a partir do momento que seja é possível materialmente por que que eu entendo isso importante porque se não se trata de um critério razoável do ponto de vista técnico educacional psicológico se não se trata de um critério adotado universalmente 31 de março se é um critério eminentemente pragmático esse critério fere a constituição porque a constituição estabelece até cinco anos e fica um vácuo vácuo esse e eu insisto novamente aqui que coloca as crianças mais pobres no vácuo porque não se dá vagas na pré escola porque até cinco anos e tem que aguardar aqueles que nasceram depois de 31 de março no estado de São Paulo depois de 30 de junho tem que aguardar até completar em seis anos não é razoável isso é um critério pragmático que o poder público deve se organizar e mais nas últimas discussões dos conselhos de educação o próprio censo 2017 do MEC mostra que isso vai ser equacionando porque o número de matrículas vem diminuindo porque o Brasil a faixa etária do Brasil vem aumentando nós temos a oportunidade aqui nessas duas ações nós temos a oportunidade de acelerar essa evolução que vários estados estão fazendo de acelerar que milhões de crianças não fiquem no vácuo durante um ano se esse critério volto a insistir o critério aceito não não de forma unânime mas aceito por grande parte dos educadores psicólogos seis anos nenhum fala de data de corte tanto que como disse no caso de São Paulo todos os países dizem ótimo junho se for possível ampliar e no mundo é assim se nós pegarmos Itália seis anos e no mundo é pragmático seis anos até 31 de dezembro obviamente lá o ano começa em setembro mas estica quem completa até 30 de abril porque que seria no nosso caso equivalente o ano letivo até outubro a legislação foi aumentando ano a ano porque as vagas foram aumentando França a mesma coisa é possível se esticar aquele que vai completar depois seis anos Inglaterra cinco anos até 31 de dezembro e aí aqueles que completam seis anos todos estão liberados na verdade antecipa até o que seria aqui no Brasil em quatro meses três meses porque o ano letivo começa em setembro Escócia quatro anos Portugal que nos é mais próximo é Portugal sem hipocrisia admite que a questão de se fixar um mês é meramente pragmática não é educacional psicológica Portugal fixa até só só em relação dos dados de ele comparado só encerrar pode não pode não Portugal seis anos completos tem que ter seis completos não tem data de corte aqui e ali e diz que depois de 15 de setembro quando começa o ano letivo é possível seis anos que ainda não completou a depender da existência de vagas ou seja aqui é um critério de vagas como disse os conselhos e os secretários de educação planejam uma progressão a partir do momento em que haja mais vagas porque é mais fácil e nós temos que ter acredito eu essa visão da realidade é mais fácil a inclusão desses alunos no ensino fundamental do que a criação de mais vagas ou a extensão mais um ano na pré escola nas creches do ponto de vista administrativo é muito mais fácil porque já tem os professores já tem as classes na pré escola falta vaga falta faltam pessoas qualificadas faltam locais para que haja a pré escola e a constituição ela diz e faz esse corte até cinco anos um depois o outro então não me parece e volta insistir que seja razoável porque se fosse razoável do ponto de vista constitucional se fosse razoável do ponto de vista metodológico educacional psicológico o MEC não deixaria que um estado da federação permitisse até 30 de junho o MEC não permitiria que os demais estados tenham liberdade para estabelecer outras datas se assim quiserem ministro 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 só para o que a senhora ensinou que ia dar a palavra mas não deu mas eu vou pedir novamente desculpe desculpe ministro fux porque na verdade isso nem gera baixa estima da nossa política educacional nem autoestima os dados são variáveis então por exemplo eu tenho a pesquisa de que na Austrália Canadá Holanda e Suíça que são países com altíssimo índice de desenvolvimento humano que o acesso inicial para a escola se dá aos 4 ou mesmo aos 5 anos o que nós estamos aqui debatendo é o seguinte é que o Conselho Nacional de Educação resolveu criar um critério universal estabeleceu 6 anos completos porque aqui não tem 6 anos completos tem 5 e para quem tem 5 a construção já garante vaga aqui de 2 a 5 anos na creche então a criança não vai ficar de forma alguma sem um ensino vai ficar na prática vai ficar desculpe ministro Fux não eu não vejo como vai ficar na prática fica não é questão perdão não é questão que nós não estamos vendo na prática fica porque até 5 já até 5 anos não há vagas para todos que querem se matricular quem tem mais de 5 anos nem admitir da matrícula em pré-escola será que o Conselho Nacional de Educação ciente de tomar vagas e estabelecer um regramento com a expertise que ele tem que nós não temos sim pode ter expertise nenhuma sobre isso há milhões de vagas de déficit no Brasil todo para a pré-escola essa é a realidade por isso que disse quando vossa excelência coloca Austrália Suíça o que quis aqui ao citar Itália França Portugal até Escócia não foi demonstrar que alguém é melhor ou pior foi demonstrar é que mesmo 6 anos completos ou não não é esse critério etário universal mas é um critério bem aceito o critério brasileiro é um critério bem aceito 6 anos mas 6 anos a partir daí é pragmatismo nós não temos vaga vamos puxar para 31 de março estados vocês que tem mais vaga e ampliando podem 30 de junho se ampliar mais pode até dezembro ou seja aí é um critério pragmático que entendo que essa excessiva discricionalidade fere o que a constituição determina se não houvesse previsão constitucional se até o legislador tivesse fixado mas não foi nem a constituição nem o legislador quem fixou foi de forma pragmática o conselho nacional de educação que permite o conselho federal permite permite que os conselhos estaduais fixem de forma diferente desde que seja 6 anos não se pode ampliar para 5 anos para 4 anos então aqui ministro Fux com devido respeito não é a questão 6 anos é melhor que 5 pior que 7 melhor que 4 6 anos é um critério razoável só que 6 anos a partir disso março abril junho setembro aí é uma discricionalidade a meu ver não razoável é que fere a isonomia fere a isonomia porque todos aqueles que nasceram em determinado ano e completarão 6 anos naquele ano todos aqueles que completaram 6 anos em 2018 tem direito ao primeiro ano do ensino fundamental se fizermos 6 anos em outubro vai entrar no colégio em que período que momento ela vai entrar no colégio ela completa 6 anos em outubro ela tem 6 anos aí em outubro ela tem 6 anos pelo amor de Deus por favor a criança que completa 6 anos em 30 de março ela começa a escola desde fevereiro que o ano letivo começa ali quem completa em dezembro vai começar em fevereiro igual o que importa é o ano de nascimento eu dou o meu exemplo eu completei 6 anos na época na época eram 7 anos 7 anos em 13 de dezembro comecei a escola em fevereiro nós estaríamos aqui duplamente ferindo a isonomia primeiro em relação a crianças que completam 6 anos no mesmo ano do calendário escolar e segundo completando ferindo a isonomia daqueles que estão em escolas particulares e escolas do poder público escolas públicas porque nas escolas particulares a maioria autoriza e aquelas que não autorizam basta os pais que tem condições econômicas ingressarem com mandato de segurança obtém 100% das vezes as vagas e isso não é possível aqueles que estão nas escolas públicas pedindo todo o respeito com todo o respeito com todo o respeito ao ministro Fux ao ministro Barroso aos votos proferidos entendo que fere a isonomia fere o mandamento constitucional que estabelece até 5 anos e 6 anos sem estabelecer um critério e obviamente ao afirmar e a lei refere-se a isso citando o artigo 208 6 anos 6 anos não importa se completou em janeiro ou em dezembro o ano é letivo o resto é pragmatismo dessa forma senhor presidente reafirmo meu voto anterior pela inconstitucionalidade parcial como o ministro Fachin e acompanho sua excelência em ambas as ações a inconstitucionalidade da julga procedente a ADC ADC 17 perdão exatamente procedente a argüição de descumprimento ministro Roberto Barroso então vossa excelência vota agora na ADPF 292 tem a palavra vossa excelência é fascinante como a vida é plural como é possível olhar a mesma questão de diferentes pontos de observação com argumentos igualmente consistentes eu presidente brevemente vou retomar o debate já agora nessa interlocução altamente qualificada com os ministros e professores Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes eu penso que nós não temos muita divergência quanto as premissas normativas esta e apenas para quem está chegando agora na discussão nós estamos discutindo em que momento preciso as crianças devem começar o ensino fundamental a constituição não tem uma regra específica sobre isso o artigo 208 diz o dever do estado com educação será efetivado mediante a garantia de e aí no artigo 208 existem duas menções a idade a primeira está no inciso 1 onde se lê a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade portanto é dever do estado assegurar educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos aqui não há nenhuma pista sobre o momento em que deve começar o ensino fundamental depois no inciso 4 do mesmo artigo 208 a constituição diz a que é dever do estado efetivar a educação mediante garantia de 4 educação infantil em creche e pré escola as crianças até 5 anos de idade tanto os únicos parâmetros que nós temos é que toda criança deve estar criança e jovem na escola entre 4 e 17 anos e que a pré escola vai até os 5 anos de idade tanto a constituição não fala em que momento deve começar o ensino fundamental a lei de diretrizes e bases todavia no seu artigo 32 fala o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos gratuito na escola pública iniciando-se aos 6 anos de idade terá por objetivo a formação básica do cidadão portanto a constituição não fala mas a lei de diretrizes e bases diz que será aos 6 anos o momento inicial do ensino fundamental e aí surge o problema que nós estamos debatendo aqui 6 anos completados até quando e aí vem o conselho nacional de educação com base em estudos da comissão de ensino básico e diz para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental a criança deverá ter idade de 6 anos completos até o dia 31 de março e diz o artigo 4º as crianças que completarem 6 anos de idade após a data definida no artigo terceiro deverão ser matriculadas na pré-escola e aqui não há nenhuma dúvida que pela constituição desde os 4 anos o estado tem o dever de prover educação infantil inicialmente e depois fundamental e embora nós tenhamos problemas graves de qualidade se há uma coisa que se conseguiu fazer no Brasil nos últimos anos para mérito do país foi universalizar o acesso ao ensino na pré-escola e no ensino fundamental pois bem o MEC portanto estabelece que os 6 anos referidos na lei de diretrizes e bases devem ser interpretados como sendo 6 anos completos até 31 de março esta resolução que está em discussão nesta ADPF da relatoria do ministro Luiz Fux e aqui apenas lembrando nós estamos discutindo educação básica a educação básica se divide em educação infantil ensino fundamental e ensino médio e a educação infantil é oferecida em creches de 0 a 3 anos e a pré-escola é para crianças de 4 a 5 anos o ensino fundamental que é o que nos interessa mais aqui ele é dividido em dois grandes blocos da primeira a quinta séries e depois da sexta até a nona série nós mais antigos presidente não a senhora não é mais antiga nós os mais antigos aqui o segundo bloco era o nosso antigo ginásio ministro Fachin portanto era o primário e era o ginásio portanto ao ensino fundamental hoje no Brasil tem 15 milhões e 400 mil matrículas de acordo com o censo escolar de 2016 portanto a decisão que nós produzirmos aqui vai afetar um universo de 15 milhões e 400 mil pessoas apenas para a gente ter a dimensão do peso do que nós estaremos fazendo portanto o que que se tem a constituição não fala o momento do ensino fundamental a lei diz que ele começa aos seis anos e o MEC regulamenta dizendo seis anos completados até 31 de março do ano letivo porque presidente que eu sou totalmente convencido que nós não devemos interferir com uma decisão do ministério da educação do conselho nacional de educação nessa matéria por cinco razões que anunciei na sessão passada e que muito brevemente voltarei a resumir aqui a primeira é o tema que havia falado no meu voto e aqui foi enfatizado pelo ministro Luiz Fux que é a da capacidade institucional e portanto eu penso que há matérias que quem tem a melhor qualificação para decidir são os juristas acho que há matérias que quem tem melhor qualificação para decidir são os educadores assim como acho que há matérias em quem tem melhor capacidade para decidir são os antropólogos as pessoas na vida tem formações específicas e portanto eu que estudei direito e não pedagogia eu que estudei direito e não psicologia eu que não lido diuturnamente com educação não me sinto mais qualificado para definir regras sobre educação do que as pessoas que dedicaram as suas vidas a esses temas e portanto o Conselho Nacional de Educação que é um conselho plural ele não é apenas estatal ele é plural com representantes de diferentes entidades inclusive da sociedade civil o Conselho Nacional de Educação endossado por parecer do Conselho Federal de Psicologia diz claramente que esta é a melhor idade é o melhor momento para o início do ensino fundamental tanto a primeira razão pela qual eu estou considerando constitucional os dispositivos das resoluções é precisamente pelo fato de que considero que o Conselho Nacional de Educação tem melhor expertise para decidir questões técnicas associadas à educação há uma segunda razão que me parece muito importante esta é uma razão pragmática mas não é uma razão pragmática desimportante é que em dezembro do ano passado foi aprovada a base nacional comum curricular depois de anos de discussão e a base nacional comum curricular aprovada e devo dizer para mérito do governo e do ministério da educação estabelece a programação e o itinerário que os alunos devem receber desde a pré escola desde o ensino infantil até o final do ensino fundamental ainda não saiu do ensino médio portanto se nós modificarmos o critério do MEC agora nós vamos impactar a base nacional comum curricular pela seguinte razão ensinar crianças de 5 anos é completamente diferente de ensinar crianças de 6 anos e se o critério for movido da data 31 de março para a data 31 de dezembro como observado pelo ministro Fux no voto dele nós vamos ter a maioria das crianças no primeiro ano do ensino fundamental com 5 anos e não com 6 anos e evidentemente ensinar uma criança de 5 anos é completamente diferente de ensinar uma criança de 6 anos até porque no ensino fundamental diferentemente da pré-escola já existem avaliações e até no limite reprovações e portanto há uma convicção expressa pelo conselho federal de psicologia de que uma criança de 5 anos ainda não está preparada psicologicamente para esse tipo de avaliação e mesmo para absorver com maturidade uma eventual reprovação portanto a segunda razão é nós vamos impactar a base nacional comum curricular a terceira das 5 razões que eu apresento presidente é que esta decisão produzirá um impacto relevante sistêmico sobre ensino fundamental e ensino infantil porque evidentemente se nós adotamos este novo critério nós vamos aumentar a demanda pelo ensino fundamental e diminuir a demanda pelo ensino infantil porque crianças com 5 anos em vez de estarem na pré-escola vão passar a estar no ensino fundamental ora tem mais de 5 milhões de crianças no ensino infantil e mais de 15 milhões no ensino fundamental eu não me sinto à vontade para sem fazer avaliações prévias medições adequadas produzir uma interferência desta magnitude no sistema de ensino sem saber quantas pessoas vão ser afetadas quantas vagas têm que ser criadas no ensino fundamental e quantas têm que ser suprimidas na pré-escola portanto não se mexe em política pública sem ter critérios de avaliação sem saber qual o resultado que se vai produzir na prática porque sem medição de resultados a gente nunca sabe se está fazendo certo eu me lembro sempre ministro Celso que na idade média houve nas cidades italianas uma infestação de ratos e aí as cidades passaram a adotar a prática de que quem entregasse um rato morto à administração recebia uma determinada quantia de dinheiro depois de um tempo foram fazer uma avaliação da política pública e descobriram que os ratos tinham aumentado porque as pessoas passaram a criar ratos para vender para o estado portanto se você não está acompanhando a política pública não tem como você saber se ela está produzindo resultado como é que eu vou produzir essa interferência sem saber quantas vagas eu preciso criar no ensino fundamental portanto a terceira razão é o impacto sistêmico a quarta razão eu faço uma interlocução direta com meu querido amigo ministro Luiz Edson Fachin que é o tema do melhor interesse da criança com todo o respeito a compreensões diferentes eu acho que o melhor interesse da criança é viver até o último dia a sua infância e não acelerar o processo de aprendizado para aprender a gente tem a vida inteira para ser criança a gente só tem aquela primeira fase da existência portanto eu não acho que seja o melhor interesse da criança começar mais cedo do que a hora porque fui eu porque ficará sempre sendo o menor da turma o mais jovem da turma não dá nem para namorar porque as meninas são mais velhas portanto eu penso que não é proveito para a criança antecipar a idade e portanto eu não acho que o melhor interesse da criança esteja em começar a escolarização formal mais cedo o melhor interesse da criança está em ser criança até o limite do possível e do razoável a gente quer criança a vida inteira mas só uma observação é que nesse na ADPF há estudos no sentido de que a adequação da criança diante da sua capacidade de acordo com essa faixa etária ela tem um efeito prospectivo quanto ao desempenho acadêmico a produtividade econômica a cidadania responsável e o combate à miséria intelectual intergeracional porque é como você diz como a senhora diz quer dizer se você antecipa a formação de uma criança que ainda não tem aptidão para aquela para aquele grau de profundidade de ensino entre a pré-escolha e o ensino fundamental na verdade a criança vai apresentando déficit no curso do seu itinerário estudantil há essas pesquisas também aqui na ADPF Obrigado ministro Fux e por fim presidente o último argumento é um argumento semântico aqui novamente em interlocução com o ministro Luiz Edson Fachin a Constituição diz que a educação infantil em creche e pré-escola deve ir até 5 anos de idade portanto o que a Constituição está talvez indiretamente dizendo é que o ensino fundamental deve começar aos 6 anos de idade quando alguém e aí nós caímos eu não acho que essa seja uma discussão semântica nem nós estamos falando apenas em interpretação de sentidos de textos normativos nós estamos aqui fazendo uma interação com a realidade e portanto tipicamente aqui a norma concreta que se quer produzir é produto de uma interação entre o enunciado normativo e a realidade fática mas ainda que o argumento fosse puramente semântico quando a lei e presumivelmente a Constituição dizem que a lei o ensino fundamental deve começar aos 6 anos semanticamente 6 anos significa 6 anos completos quando alguém diz meu filho tem um ano não quer dizer que ele tem 8 meses 9 meses 10 meses 1 ano é um ano completo e enquanto ele não completa 2 anos se perguntar qual é a idade do seu filho você diz ele tem 1 ano depois que ele completa 2 anos é que ele tem 2 anos portanto uma criança com 1 ano e meio não tem 2 anos e portanto uma criança com 5 anos e 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses não tem 6 anos com todas as vênias de modo que eu acho que o argumento semântico também não aproveita aqui o ministro Alexandre de Moraes explorou a questão de que essas escolhas são pragmáticas vamos aceitar que sejam escolhas pragmáticas quem é que deve fazê-las o poder judiciário o pessoal que estudou direito ou o ministério da educação e o pessoal que estudou pedagogia e educação com todas as vênias mesmo que a escolha fosse pragmática deve ser pragmática por quem domina as categorias da realidade portanto um pouco na linha desta virada empírico-pragmática que tem o proposto eu acho que quem tem melhor capacidade de aferir a realidade prática e os resultados a serem produzidos no sistema de educação não são os juízes de direito são os educadores e portanto a menos que o critério do ministério da educação fosse manifestamente irrazoável não me animo a sobrepor a minha vontade e a minha valoração a vontade e a valoração de quem se preparou para precisamente fazer isso da melhor forma portanto presidente considero com todas as vênias de quem pensa diferente perigoso e grave o supremo num ativismo desnecessário porque aqui não é proteção de direitos fundamental aqui é uma escolha técnico-administrativa invadir a esfera de competência do poder executivo e do órgão do poder executivo especializado nessa matéria e o supremo impor a sua valoração a valoração de quem provavelmente quase certamente entende desse assunto melhor do que a gente por essa razão presidente eu estou na adpf do ministro luiz fux julgando improcedente o pedido portanto eu julgo a declaratória de constitucionalidade procedente e a dpf improcedente pedindo todas as vênios aos colegas que pensam diferente dizendo que eu entendo as razões mas não me convenço delas obrigado presidente agradeço a vossa excelência ministra rosa veber senhora presidente saúdo todos os presentes saúdo em especial os eminentes relatores ministro faquim ministro luiz fux que trouxeram votos de extrema qualidade saúdo os advogados e advogadas que produziram na última sentada excelentes sustentações orais e faço também o registro de que a matéria está extremamente está sendo extremamente debatida e parece-me por isso que embora eu tenha um longo voto escrito eu possa fazer um brevíssimo resumo para expor a minha posição e viabilizar que consigamos encerrar o julgamento desses dois processos ainda hoje eu começo dizendo que concordo integralmente com o registro do ministro Luiz Roberto que sempre me encanta com as suas ponderações no sentido da multiplicidade dos pontos de observação da vida e essa multiplicidade de pontos de observação da vida sem dúvida se reflete na interpretação que os intérpretes dão aos textos normativos costumo referir que tivesse eu nascido em Timbuktu lá no Mali no coração da África e não na minha terra gaúcha talvez compreendesse a vida de uma maneira diversa enfim temos uma DPF sob a relatoria do ministro Luiz Fux que aponta a inconstitucionalidade de dispositivos de resoluções do Conselho Nacional de Educação especificamente onde estabelecem um corte etário para ingresso no ensino infantil e fundamental e temos uma ação declaratória de constitucionalidade de número 17 agora sob a relatoria do ministro Fachin que foi ajuizada pelo governador de Mato Grosso do Sul contra dispositivos justamente dessa lei de diretrizes e bases da educação nacional eu desde já registro meu voto acompanhando o ministro Fachin no que tange a ação declaratória de constitucionalidade aliás não vislumbrei divergência com relação ao juízo de procedência que todos emprestaram todos concluíram pela procedência da ação declaratória de constitucionalidade ou seja não se vislumbrou na lei de diretrizes e bases qualquer eiva de nulidade decorrente de afronta ao texto constitucional eu colho da emenda do voto primoroso do eminente ministro Fachin no seu item segundo a lei de diretrizes e bases da educação lei 9.394 de 96 por não dispor expressamente sobre corte etário obstativo de matrícula de crianças nos ensinos infantil e fundamental não conflita com as normas constitucionais que regulam o tema as quais não admitem por isso a fixação infralegal de data até 31 de março então voto pela procedência da ADC número 17 acompanhando o eminente relator e o ministro Alexandre de Moraes que também pode dizer vossa excelência apenas na parte final que o ministro eu não votei ainda na ADPF é porque mesmo na ação declaratória ministra desculpa o voto a parte final do resultado do ministro Roberto Barroso é aspas julga procedente ADC divergindo parcialmente do relator apenas quanto a parte final nos termos em que propõe a seguinte tese de julgamento e isso aqui na ADC a que vossa excelência acaba de se referir é que na verdade me perdoe presidente interrompê-la mas na verdade eu não estou acompanhando o ministro Luiz Roberto eu estou acompanhando o ministro Fachin eu dei procedente a ação declaratória é que como disse vossa excelência todos estão julgando procedente mas o ministro Barroso faz a ressalva quanto a questão da exigência de seis anos de idade para o ingresso que ele confere ou reconhece exatamente ao ministério da educação a definição do momento que se deva computar esta faixa etária e esta ressalva é feita exatamente na ADC porque a ministra Rosa acabou de ler ela é feita nas resoluções e às vezes as resoluções do conselho são objetos da DPF e não da ADC por essa razão eu vi eu fiz a leitura atenta e eu vi também com todo o interesse e voto do eminente ministro Luiz Roberto e vi que havia esta ressalva por isso eu disse que eu estava acompanhando o ministro Luiz Fachin e o ministro Alexandre de Moraes quanto aos juízes de procedência da ADC eu também julguei procedente é que na emenda e portanto na tese de julgamento o ministro Fachin diz a lei de diretrizes e bases por não dispor expressamente sobre corte etário obstativo de matrícula de crianças nos ensinos infantil e fundamental não conflita com as normas constitucionais que regulam o tema até aqui estamos todos de acordo aí ele acrescenta uma última oração as quais não admitem por isso a fixação infralegal de data até 31 de março portanto o ministro Fachin adiantou na ação declaratória de constitucionalidade o seu juízo sobre as resoluções essa é a nossa diferença mas eu também julguei procedente assim julgou procedente e divergiu até nessa parte final então senhora presidente eu estou acompanhando com relação a ADC 17 o eminente ministro Fachin o eminente ministro Luiz Alexandre de Moraes o ministro Luiz Roberto e o ministro Fux estou acompanhando a todos eles não há divergência com relação a ADC 17 mas eu acompanho ainda o ministro Fachin quanto a divergência aberta pelo ministro Fachin e seguida já pelo ministro Alexandre de Moraes quanto a DPF 292 da relatoria do ministro Luiz Fux e por óbvio sempre com renovados pedidos de vênia aos que compreendem de forma contrária de forma diversa na verdade com relação a DBF que tem por objeto exatamente as resoluções é que a meu juízo se instalou a divergência a divergência com relação exatamente ao que ao corte etário para o ingresso para matrícula no ensino infantil e no ensino fundamental e isso porque e aí eu realmente peço todas as vênias as teses que foram expostas pelo ministro Luiz Roberto e pelo ministro Luiz Fux eu não vislumbro qualquer ativismo judicial nessa compreensão que eu estou exposando ao acompanhar o ministro Fachin porque na verdade quem tem que dizer se textos normativos os textos normativos impugnados guardam ou não consonância com a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal e a linha que eu trilho e que foi inaugurada pelo ministro Fachin diz que o estabelecimento deste corte etário que o ministro Alexandre ainda disse que é um corte pragmático em 31 de março ele na verdade não se harmoniza com o texto constitucional artigo 208 inciso 4 da Constituição Federal porque eles estão este corte pragmático ele está a restringir de forma indevida a meu juízo com todo respeito e desproporcional o acesso a educação infantil e fundamental em prejuízo as crianças que completam a idade de 4 e 6 anos no respectivo ano letivo então por essa razão senhora presidente renovando o meu pedido de vênia eu estou acompanhando os votos do ministro Luiz Edson Fachin no processo da sua relatoria julgando procedente inteiramente procedente a ação declaratória de constitucionalidade e também na divergência que abriu quanto a DPF 292 que eu da mesma forma julgo parcialmente procedente apenas para excluir justamente as expressões que definem o corte etário no dia 31 de março é como voto presidente agradeço a vossa excelência ministro Dias Toffoli senhora presidente cumprimento a todos debate extremamente relevante e aprofundado razão pela qual me cinjo a subscrever pedindo vênia ao ministro Luiz Roberto Barroso ao ministro Luiz Fux as posições adotadas em ambos os processos pelos ministros Luiz Edson Fachin relator da ADC e que abriu a divergência na DPF ministro Alexandre Moraes ministra Rosa Weber idêntico meu voto é idêntico a sua excelência pedindo vênia aos ministros aos queridos Luiz Luiz Barroso e Luiz Fux agradeço a vossa excelência ministro Ricardo Lewandowski senhora presidente eu ouvi atentamente os debates argumentos são sólidos de parte a parte mas eu entendo que tanto a lei de diretrizes e bases estabelece que o ensino fundamental se inicia aos seis anos de idade como a resolução CNE CEB ou seja a resolução número 6 editada pelo Conselho Nacional da Educação e pela Câmara do Ensino Básico na verdade consubstanciam políticas públicas e aí data vênia entendo que não é dado ao poder judiciário utilizando critérios de razoabilidade de proporcionalidade ingressar no âmago de uma política pública se realmente fosse patente a irrazoabilidade ou a desproporcionalidade e no caso não me parece que seja tanto o que prescreve a lei de diretrizes e bases quanto esta resolução contestada entendo que não é lícito que entremos que ingressemos nesta seara que é tipicamente seara da administração pública do poder executivo há um outro aspecto que me parece importante que é o seguinte quando o artigo 208 inciso primeiro estabelece que é dever do estado fornecer ou prover a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria me parece que dentro desse espectro de 4 a 17 anos é lícito a administração pública fixar determinados critérios quando é que a pessoa a criança vai entrar na creche na pré escola ou no ensino fundamental é uma é uma decisão de caráter pragmático de caráter técnico é sem dúvida nenhuma mas essa decisão compete ao poder executivo queria completar meu voto senhor presidente fazendo alusão a um interessantíssimo artigo que foi hoje publicado no Correio Brasiliense e que se intitula o STF e o direito de ser criança li este artigo logo de manhã e foi escrito por dois professores Alessandra Gotti e Salomão Ximenez e eu pinço o pequeno trecho relativamente ao mérito de se colocar uma criança de 5 anos desde logo no ensino fundamental dizem esses dois professores o seguinte no ensino fundamental pela própria natureza e objetivos as crianças de apenas 5 anos serão submetidas ao regime tipicamente escolar carteiras enfileiradas aulas avaliações periódicas reprovações e pouca atenção dos adultos em salas em geral superlotadas consolidar este modelo seria um retrocesso inominável desde a emenda constitucional 59 de 2009 a matrícula na pré escola para as crianças a partir dos 4 anos de idade é tão obrigatória quanto no ensino fundamental a pré escola e antes dela a creche são etapas apropriadas a primeira infância combinam o aprender ao brincar e ao cuidar com espaços lúdicos necessários ao desenvolvimento nesta etapa sem o corte etário do MEC Conselho Nacional de Educação retira-se mais um ano da já encurtada infância das crianças brasileiras então senhora presidente com fundamento nestas considerações de ordem jurídico constitucional que fiz e também com base nessas observações de mérito que me pareceram apropriadas que encontrei estampadas neste artigo a que fiz referência eu peço vênia aos que discordam desta posição para acompanhar o ministro Barroso e o ministro Fux em primeiro lugar julgando improcedente a DPF 298 e julgando procedente a DC 17 como voto agradeço a vossa excelência ministro Gilmar Mendes presidente trata-se de uma questão como nós vimos extremamente relevante e com bons argumentos em toda a extensão creio que neste caso não houve audiência pública nas discussões nem da da DC nem da a DPF mas era um tema que comportaria talvez esse tipo de debate houve lá na origem na origem no próprio nos debates lá no conselho no próprio conselho e como nós já vimos há bons argumentos em relação até tese que eu vou centrar-me a questão presidente da resolução uma vez que me parece que é em controvérsia a posição em relação a DC que vem sendo julgada já procedente e aqui me parece que a despeito dos bons argumentos que militariam em favor da tese sustentada inicialmente pelo ministro Fachin temos que levar em conta aquilo que trouxe o ministro Barroso forte nos argumentos do conselho nacional de educação não me parece como disse o ministro Alexandre de Moraes que se trate apenas de um argumento pragmático porque certamente há como já disse agora o ministro Lewandowski e ministro Fux trouxe também este enfoque argumentos que tem a ver com a própria maturidade a ideia portanto do processo de aprendizagem a prontidão a presteza para aprender também me parece respondida a questão sobre o possível vácuo que ocorreria uma vez que se admite aqui a matrícula na chamada pré-escola nesse período em que não houvesse a possibilidade de matrícula na escola regular de modo que esse é um tema que precisa ser realmente considerado mas uma outra consideração já feita aqui e que é para mim de sobremaneira relevante se nós estamos declarando a inconstitucionalidade dessa norma nós estamos dizendo portanto que há vagas e que essas vagas serão devidamente providas nós estamos resolvendo esse problema já apontou muito bem ministro Barroso agora ministro Lewandowski que é uma questão de política pública ou nós estamos simplesmente fazendo um ato declamatório porque nós existimos não é ministro Rosa para fazer cumprir a constituição porque se se tratava se se tratasse de rever uma política pública e nós o fizéssemos de maneira responsável nós não deveríamos declarar a inconstitucionalidade para dizer que todas as crianças a partir de 5 anos tem direito à escola nós deveríamos fazer isso de uma forma ajustada talvez um apelo ao legislador talvez declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade para dar tempo à administração de fazer essa adaptação porque certamente a partir da nossa decisão as pessoas baterão as portas das escolas para se para que eles sejam essas crianças com 5 anos 5 anos e um dia 5 anos e 6 anos no dia 31 de dezembro todas elas vão acorrer à escola as resoluções são de 8 anos atrás sim pois é além disto mas veja de qualquer forma nós temos que estar definindo se não já palestiano mas certamente já palestiano para o ano que vem nós estamos dizendo haja vagas para todas essas crianças que completaram 5 anos e que completarão 6 anos neste ano do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro portanto de 2019 nós fizemos esse cálculo nós fizemos esse levantamento ou estamos fazendo algo litero poético recreativo presidente isso é uma questão seríssima porque nós estamos tomando uma decisão que supõe a existência de vagas nessas escolas será que haveria de fato é assim será que o conselho nacional de educação não teria avaliado isso antes de editar essas resoluções de fato quando se faz essa linha de corte tem determinadas premissas mas se nós vamos decidir assim convolemos o julgamento de inteligência ministro Fux mas me permite ministro o que nós estamos assegurando um direito cuja execução nós não sabemos se é possível se é execuível mas me permita ministro Gilmar seguindo a linha de raciocínio de vossa excelência nós também estaríamos concluindo pela constitucionalidade do corte temporal em 31 de março para as crianças que completaram seis anos no pressuposto de que elas tenham assegurado o direito ao ensino básico garantido pela constituição para aquelas até cinco anos e nós também não temos esse dado há ensino infantil escolas de ensino infantil infelizmente foi universalizado felizmente ministro número suficiente não há número suficiente claro que não eu diria que isso é o romantismo da interpretação mas só ministro Gilmar permite por favor permite vossa excelência tem razão quanto a necessidade de programação isso a meu ver deve ser analisado em eventual modulação como tantas vezes aqui esse plenário fez quando determinou políticas públicas como por exemplo implantação de defensoria pública quando determinou outras questões obviamente aqui o Supremo Tribunal Federal e eu insisto sempre na necessidade de olharmos a realidade o Supremo Tribunal Federal tem ao meu ver que implementar esse direito e aí obviamente modular no sentido de ver cumprido isso é possível isso é possível mas quando houve o caso da defensoria pública havia uma norma positiva que estabelecia que os estados deveriam ter da sua organização administrativa a defensoria pública então nós não declaramos a nulidade porque entendemos que no dia seguinte não teríamos mil defensores mil meses e profissionais atendendo demos um prazo aqui não aqui a lei estabeleceu uma margem de conformação pro legislador ali era diferente o caso da defensoria pública eu conheço bem e tem a seguinte peculiaridade o artigo 68 do código do processo penal que mandava o ministério público atuar em defesa da vítima pobre dos necessitados e se colocou na verdade perante o supremo tribunal federal a seguinte indagação diante da defensoria pública agora instalada formalmente na constituição seria inconstitucional uma iniciativa do ministério público que defendeu o réu pobre a vítima pobre portanto vindicando a indenização o supremo disse não porque isso seria uma suprema injúria na medida em que não havia e não há ainda hoje mas a época de maneira notória defensoria pública suficiente portanto seria na verdade vir contra o próprio interesse daquele que foi protegido pela ação do ministério público aqui ninguém propôs a modulação e que seria de bom ouvir também ministro vossa silência me permite eu não costumo de jeito nenhum a parte mas na estrela do que afirma vossa silência eu tenho duas preocupações que já foram aqui até perfeitamente observadas primeiro nós não sabemos também o número de pessoas que tem cinco anos que vão fazer também durante o período anterior e que teriam que ter e que poderiam querer o acesso e sem isso como é que a administração pública vai programar porque as matrículas e a previsão é feita no período anterior obviamente e não havendo se não houver como tem que haver vaga suficiente para a universalização nós estamos dando quase que não a garantia de um direito mas uma expectativa que pode se revelar numa frustração perigosíssima porque educação é o principal problema do Brasil certamente vamos ter uma fila que vai se colocar porque a partir de amanhã decidida que é inconstitucional a norma essas pessoas passam a poder vindicar esse direito subjetivo vamos ter uma fila e diz resolva esse problema e aqui há uma questão presidente que é muito delicada eu só queria dizer o seguinte que a própria emenda 59 determinou que isso se fizesse progressivamente até 2016 então na verdade a solução será absolutamente inconstitucional porque ela essa sim vai gerar uma violação ao princípio da isonomia que vai ter criança que o ministro Fux vossa excelência está exatamente de acordo não estou de acordo e é uma questão e é uma questão muito curiosa essa sobre a reavaliação que é o que nós estamos fazendo aqui ao revermos o ato do conselho nacional de educação nós estamos fazendo uma avaliação dos fatos e prognosos que eles estabeleceram e dizendo estabeleceram de forma errada eu vou contar presidente uma experiência que vivenciei com os juizados especiais federais certa feita cabia ao governo estava na AGU definir a nova lei hoje já velhos a lei do 10.259 se não me engano a lei dos juizados especiais federais e já na decisão final para encaminhar o projeto ministro Pedro Parente então chefe da casa civil hoje presidente da Petrobras dizia mas não seria o caso de elevarmos esses 40 salários mínimos que nós mimetizávamos do do estadual para o federal só que com a diferença é que o juizado especial federal era contra a união portanto a união que pagaria em RPV para 60 salários mínimos pergunte ao conselho da justiça federal falei então com presidente acho Nilson Naves no STJ e claro pergunta de chofre um pouco uma solução à brasileira seria possível qual seria a estimativa de demandas que nós teríamos isso Nilson Naves fez as consultas aos seus assessores e lançou mão de algo concreto as varas de previdência da justiça federal que era o que ele tinha e estimou que talvez em 10 anos pelos números existentes presidente haveria algo em torno de 200 mil processos nos juizados especiais federais nesses novos que estariam sendo criados portanto todos nós feito esse levantamento falamos com tranquilidade então podemos fazer a opção por 60 salários mínimos depois os senhores já viram a crise porque não foram 100 mil não foram 200 mil não foram 500 mil presidente atingimos a cifra de 2,5 milhões de processos nos juizados especiais federais porque porque havia uma demanda recôndita que não entrava nessa discussão muita gente que nunca tinha entrado na justiça para postular os seus pedidos passaram a fazê-lo aqui essa questão também se coloca e se vai se reconhecer esse direito tem que se fazer dialogando com todo o sistema que provê e que tem responsabilidade sobre esse quadro porque estamos falando exatamente de execução de políticas públicas ministro Alexandre trouxe um outro argumento extremamente interessante ao dizer que no estado mais rico da federação o estado de São Paulo não se adotou a linha de corte de março mas de junho ainda assim se estabeleceu uma linha de corte que permite um tipo de organização daquele serviço aqui a discussão todavia e nós somos apenas no plano pragmático mas aqui há discussões também de filosofia da educação o embasamento a pedagogia e tudo mais portanto a delicadeza do tema realmente envolve essa consideração uma política que não parece rictuocule desarrasoada e que pode ser até alvo de alteração ao longo do tempo dentro de um projeto mas se pudéssemos subscrever a tese da inconstitucionalidade da resolução aí teríamos que dialogar de forma muito responsável com a administração porque em quanto tempo ela consegue implementar esse novo modelo já não serão os seis anos perfeitos em março de do ano corrente mas seis anos completados até 31 de dezembro quantas crianças passam a se candidatar em cada estado da federação para essa nova situação porque do contrário vamos estar fazendo algo declamatório estaremos fazendo algo litero poético recreativo que de direito não tem nada estamos aumentando é a frustração desse grupamento de modo que me parece extremamente sensível esse debate e como eu já disse aqui em outras oportunidades é claro que quando lidamos com a interpretação o professor Hebel insiste muito nisso é evidente que tem e há no direito constitucional esse quinto de simbolismo que a gente diz é o emócio ou como disse o professor Peter Hebel trabalhamos sem com a perspectiva de avanços é o princípio esperança de Ernst Bloch mas também com o princípio de responsabilidade de Jonas essa que é a questão que se coloca então a mim me parece que com todas as vênias e reputadas na boa intenção e o bom propósito que aqui se coloca em todas as perspectivas presidente a mim me parece que encontra boa sustentação a tese sustentada pelo conselho nacional de educação pode ser que até num futuro não muito longínquo se venha a verificar inclusive a partir de teses pedagógicas responsáveis que isto é passível sim de mudança mas veja que as razões trazidas parecem extremamente seguras e bem fundadas de modo que pedindo todas as vênias ministro Fachin ministro Alexandre ministro Rosa e ministro Dias Toffoli eu vou acompanhar o voto trazido pelo ministro Luiz Roberto Barroso ressaltando porém para essa divergência instalada que se se trata de mudar os rumos desta política pública cuida-se também de fazer para e passo uma modulação porque certamente amanhã depois da amanhã mesmo talvez no ano que vem não haja condições para que o sistema se adapte de maneira adequada nós estamos falando de espaços nós estamos falando de vagas meramente formais nós estamos precisando de vagas em escola nós temos alguma experiência com as decisões que tomamos por exemplo presidente vossa excelência tem lidado com isso com tanta intensidade com o estado de coisas inconstitucional a dpf que tratou vossa excelência foi o relator se não me engano é sobre falta de vagas nos presídios e veja a dificuldade que é fazer este elefante mover-se não é mutados mutandos nós temos aqui também esta questão de modo que pedindo todas as vênias eu vossa excelência então está acompanhando o relator na arruição descumprimento preceito fundamental 292 pela improcedência e com a divergência iniciada pelo ministro Luiz Roberto Barroso na ação declaratória de constitucionalidade ação declaratória julgou em procedente julgou procedente na parte final pois não esta é este é o voto de vossa excelência ministro Marco Aurélio presidente está em jogo política pública da maior importância certo porque ligada à educação e de início formei inclusive convencimento quanto a necessidade de homenagear tanto quanto possível a capacidade do aluno mas as implicações implicações reveladas pelos votos proferidos leva-me a pedir vista dos dois processos pois não proclama portanto leva-me a pedir vista portanto proclama um resultado provisório imagino que o ministro Celso de Melagá aguarde também eu aguardo e após o voto do ministro Luiz Fux como relator na aguição descumprimento de preceito fundamental 292 pela improcedência no que foi acompanhado pelos ministros pelos ministros Roberto Barroso Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes e do nação divertindo em parte os ministros Edson Fachin Rosa Weber e Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes ministro Alexandre de Moraes e na ação declaratória de constitucionalidade tendo votado acompanhado o ministro relator que julgava procedente a ação os ministros Alexandre de Moraes Rosa Weber e Dias Toffoli com a divergência dos ministros parcial dos ministros Roberto Barroso Luiz Fux Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pediu vista dos processos o ministro Marco Aurélio aguarda os demais senhores ministros conforme eu tinha inicialmente comunicado a vossas excelências nós teremos agora a sessão administrativa imediatamente até porque a viagem de alguns dos nossos pares e portanto eu gostaria de ao encerrar essa sessão convidar a todos a que passássemos imediatamente para a realização dessa sessão administrativa aqui mesmo no salão ao lado senhores ministros quanto a esta sessão eu agradeço o trabalho de todos da eminente procuradora-geral da república senhores advogados visitantes senhores estudantes aqui presentes secretária de sessões senhores servidores declaro encerrada a presente sessão desejando a todos um excelente final de tarde e um ótimo feriado de Corpus Christi então uma segunda segunda Legenda Adriana Zanotto